Seu presidente, de volta nesta tribuna, eu queria aqui discordar radicalmente que o deputado Fernando Capês, com todo o respeito, ele veio aqui, fez uma intervenção, levantou alguns argumentos. Primeiro, deputado Capês, que o Márcio França, o governador Márcio França, não é socialista, não é de esquerda, não é comunista, antes fosse, antes fosse. Ele é um liberal, acho que talvez ele seja um liberal, coisa que o Dória não é. O Dória se apresenta como um liberal, moderno, mas não é um liberal. Todos nós sabemos disso, porque ele está a serviço dos seus próprios interesses e do grupo que ele represente. Então, nem liberal ele é. Não tem procuração para defender o Márcio França aqui, longe disso, mas também acusar o Márcio França de ser de esquerda, de estar aliado ao PT, ao PSOL, daí é demais, ninguém acredita nisso, as pessoas sabem porque o Márcio França é aliado do Geraldo Alckmin, e que eu saiba, o Geraldo Alckmin não é de esquerda, ele foi vice-governador do Alckmin, sempre foi um homem leal aqui às políticas do Alckmin. Então, vamos fazer esse esclarecimento que a população também tem o mínimo de senso crítico para saber que Márcio França não é de esquerda e que esse é um discurso do Dória, para tentar queimar a imagem do Márcio França. E ele tenta pegar carona na onda do Bolsonaro, como muitos candidatos ao governo vêm fazendo e outros já fizeram. Mas é bom chamar a atenção aqui de uma pessoa, do Major Olímpio, que foi nosso colega aqui, deputado por dois mandatos, que mesmo sendo aliado do Bolsonaro, está contra a aliança com o Dória, ele faz sérias críticas, ele desmistifica e diz o seguinte, é só, tem a matéria dele nas páginas amarelas da Veja, de domingo, onde ele detona o Dória, falando quem é o Dória, isso o Major Olímpio, era deputado de Estado do Alckmin, aliado do Bolsonaro, eleito agora na chapa do Bolsonaro, senador, o senador, foi o senador mais votado do Estado de São Paulo, não é só ler a entrevista dele, para a gente entender que até ele, até a turma do Bolsonaro não quer o Dória, ele só, não vamos, o Dória foi lá, tentou tirar uma fotografia com o Bolsonaro, o Bolsonaro não quis, porque sabe que o Dória não tem caráter, não tem palavra, é um oportunista de quinta categoria. E nós defendemos, sim, nós defendemos o Estado de bem-estar social, o deputado Capês falou aqui da questão orçamentária, mas não vi em nenhum momento o deputado Capês falando da política de desoneração do PSDB, que agora vai aprovar um orçamento aqui de uma política de desoneração de 23 bilhões de reais, dinheiro dos nossos impostos, dinheiro que será canalizado para as empresas, para o poder econômico, para os grandes frigoríficos, para empresas do agronegócio, e muitas dessas empresas são devedoras do fisco estadual. Só a Sadia, deputado Capês, só a Sadia, que é uma empresa do ramo frigorífico, deve 1 bilhão e 500 milhões de reais para o erário público, para o fisco estadual, e não paga 1 bilhão e 500 mil reais, só a Sadia. A dívida ativa do Estado de São Paulo, hoje, é de mais de 350 bilhões de reais. E muitas dessas empresas, que além de terem isenções fiscais do Estado, e até o Tribunal de Contas, que é um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, reclamou, quando aprovou as contas do Alckmin do ano passado, disse o seguinte, olha, a gente aprova, mas tem uma ressalva aqui. E essa política de desoneração é muito estranha, porque São Paulo não tem nenhuma contrapartida, são bilhões de reais destinados a essas empresas, e São Paulo não ganha nada, é dinheiro público do ICMS, que beneficia grandes empresas, aí sim, nós, por quê? Que essas empresas são financiadas, é por decreto, não tem fiscalização nenhuma dessa política de desoneração. Fica a bel prazer do governador do Estado, porque muitas dessas empresas financiaram as campanhas do governador, de deputados estaduais aqui da Assembleia Legislativa, de deputados federais e prefeitos ligados ao PSDB, à base governista, logicamente, por isso que ninguém questiona. Tanto a política de desoneração, que entrega 23 bilhões de reais por ano do nosso orçamento, isso é política do PSDB, os tucanos, para essas empresas, e a dívida ativa, que é quase o dobro do nosso orçamento federal, o estadual, 350 bilhões de reais. Nós queremos debater a dívida ativa, que por que os deputados não falam sobre isso? Porque não querem enfrentar o poder econômico, o poder econômico que financiou as campanhas eleitorais aqui, isso ninguém toca, ficam na superfície aqui da questão do orçamento e da questão econômica. Então, nós temos que aprofundar esse debate. Primeiro, quero, então, terminando o meu pronunciamento, deputado Vignola, nosso presidente, eu, primeiro, eu não sou do PSDB, não tenho procuração para defender Márcio França, mas que fique claro, todo mundo sabe que o Dória, que é o portulista de plantão, faz qualquer negócio para ganhar a eleição, agora vai pegar carona do Bolsonaro, tentando queimar o Márcio França, dizendo que ele é de esquerda, a propaganda dele martela isso o tempo todo. Na televisão ele está desesperado, mas a população sabe que o Márcio França nem de esquerda é, não sabe disso. Logicamente, nós vamos votar no Márcio França contra o Dória, porque o Dória é o maior, o maior, nós vamos fazer o... o PSOL já manifestou o voto crítico ao Márcio França, o PT e outros partidos também, o apoio crítico, mas nós temos também diferenças, logicamente, críticas à gestão do Márcio França e vamos continuar fiscalizando como sempre o governo do Márcio França, seja qualquer governo, porque nós temos independência, que sempre fiscalizamos, nós não somos aqui base aliada.